Cumprimento a igreja, papai e seu senhor Amém Alegria não, posso dar aquela alegria nas mãos Pastor Samuel Pastor Samuel e o maçô Em nome do departamento infantil Queremos agradecer por todo o apoio E por todo o carinho que os senhores têm com o departamento Eu quero ler em 2ª Crônicas 15 e 7 Mas esforçare-vos que não desfaleçam as vossas mãos Porque a vossa obra tem uma recompensa Nós somos muito gratos ao senhor Por todo o carinho, por todo o apoio Eu quero chamar a Isa e o Pedro para fazer o homenagem Ensina a criança no caminho que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele Provérbios de 126 Pastor Samuel e o maçô Mas no caso, em seu livro, Aliviando a Bagagem Afirma, Deus tem uma grande corrida para você participar Sob o cuidado dele Você irá onde nunca esteve E servirá da maneira que jamais imaginou Porém, terá de largar alguma coisa Chegou o dia em que Deus determinou Que sua caminhada tivesse no novo rumo Porém, Deus sabe como e no momento em que faz Existem crianças que necessitam conviver Com pessoas como o senhor e sua família Para que saiba o quanto Deus é bom, maravilhoso E que faz milagres e tudo perfeito Obrigada, pastor Samuel e a maçô Por nos ensinar o caminho que devemos andar Seus ensinamentos estarão conosco Em nossos corações e em prática no nosso dia a dia E estamos felizes Porque sabemos que outras crianças Estarão com a mesma oportunidade que o dia tiver E também porque elas serão ainda melhores Assim como o senhor e a senhora fizeram conosco Pastor Samuel e a maçô E toda a sua família Sentiremos falta de vocês Nos abraços depois no final do culto Mas que seguiremos orando pelo senhor Sua família E pelo seu chamado Te amamos, pastor Samuel e maçô E para sempre Das crianças do setor infantil Nós queremos despegar uma alegria muito simples Amém. 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 Apesar do passado Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto Eu te uso Eu cuido de tudo Quem te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto Eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Que te faz chorar O vento balançou Meu lado em alto mar O medo me cegou Me quis me acordar Mas então Eu tomei Ao filho de Ele me escutou Ele me escutou Por isso Sou azul O vento Ele acabou O medo me cegou O medo me cegou O medo me cegou O para obedecer O para obedecer Só temo mais lugar Hoje que me sobe a fé, no meu partido está Se eu vou ser Natalé, se o vento me sentar Hoje o vento soltar, se eu vou, eu vou a ver Não pego mais o mar, pois me resta a minha fé No meu partido está, se eu vou ser Natalé Se o vento me sentar, hoje o vento soltar Seu nome eu me amarei, e eu me socorrerá Com você sentimento, do teu lado eu estou E é bom que você saiba, que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça, que o mar posso acalmar E que eu sei que eu sinto a minha glória te entregar E se tem vezes mais pra te dar e crescer E se tem vezes mais pra te dar e crescer Eu cujo de ti Eu cujo de ti Descansa em mim Eu cujo de ti 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 Obrigado.